Música Nessa semana, especificamente na segunda-feira, dia 19, a publicidade de Capixão viveu um grande momento, porque foi o momento de lançamento do livro, de um livro esperado, um livro que foi um parto um tanto quanto arrastado, mas que premiou quem o esperava, ao final, pela grande substância da publicação, pelo alto teor dos depoimentos ali, que, de uma certa maneira, realmente passa a ser um registro necessário de uma historiografia da publicidade capixaba. A nossa conversa hoje é com um dos coordenadores, dos autores da iniciativa, um dos realizadores, e que esteve à frente desse trabalho, que é o publicitário e jornalista Antônio Carlos Barbieri. Barbieri, fala aí, como é que você se sentiu a noite ontem? Bateu? Bateu? Bateu no seu coração ver aqueles dinossauros, aquele parque dos dinossauros aberto, aquele bando de tiranossauro-rex de Cilândia ali no Museu da Vale? É, eu estou com... Bom dia, telespectadores, amigos da TV Tribuna. Estar aqui, meu amigo. Olha, a emoção é quase indescritível, porque foi realmente, como você disse, um parto. Foi muito trabalho. Foi um livro feito às 62 mãos. E reunir essas 62 mãos foi um pouquinho complicado, mas deu tudo certo no final. Ontem foi um dia, uma noite de muita alegria. Nós já vimos amigos que não víamos há anos. As pessoas se encontraram. Você sentia o ambiente leve, se sentia alegria, se sentia prazer em estar ali. Enfim, superou qualquer expectativa a noite de ontem. Isso aí foi fruto do trabalho de todos nós, os 31 escritores, mais os veículos que ajudaram, mais os empresários que sempre nos apoiaram também. Enfim, eu acho que é um trabalho coletivo, que vai ficar registrando a história da propaganda que a gente vai ter hoje. É, vai ser muito interessante mesmo, até porque realmente são personalidades de ponto. Talvez possamos nomear quem eventualmente não apareceu, mas com certeza as pessoas que produziram e têm produzido a publicidade capixaba nos últimos 40 anos estão no livro. Eu consegui ler alguns textos, não todos. Fiquei impressionado. Fiquei impressionado, particularmente, com a memória do Álvaro Nazaré, fazendo toda uma cronologia impressionante. Parece um elefante de guarda. Ele chega ao nível de um detalhe que, quando ele vai mencionar os anunciantes e tal, que ele gasta duas páginas anunciando os anunciantes da época, os que precisavam de atividade publicitária. O Álvaro já está... Aliás, o Álvaro foi o meu primeiro patrão em propaganda, foi o Trinão Niacho, em 78. O Álvaro Nazaré foi um mestre para mim e tive vários colegas como o Dino Grácio, o Dino Exaldino, o Peninha, o Magno Araújo, nosso amigo Peninha, Zé Maria, Zé Valdir, a Maria, o Istvan, o Humberto Moussa, enfim, o Gilson Lourenço. Eu não quero nem ficar falando que é tanta gente, que eu vou, certamente, vou omitir alguém e eu não... E você sabe que ontem a especulação era que tinha até gente que já foi para andar aí de cima e estava ali ontem, né? É. Ontem é gozado é que nós fizemos, ou seja, fizemos homenagem a alguns dos companheiros que já se foram, que nos deixaram, alguns precocemente, e são vários, entendeu? E até pelo nome de um deles, que é o nosso amigo Edgar Agel Cabidelli, falecido, nos chamaram ontem. Quer dizer, então o espírito dele, de Cherche, de Zé Roberto, do Zé Gonçalves, do Tunir Rosetti, enfim, do Jacaré, estavam todos lá ontem. Nós sentimos a presença de todos eles lá ontem, porque a festa também foi deles. Eles foram lembrados e nunca serão esquecidos e agora estão eternizados através da literatura. Então, como é que foi o trabalho? Você fez aquele... Eu me lembro, eu acompanhei o início da ideia, quando você começou a mobilizar depoimentos, tentou obter depoimentos, identificar as pessoas. Depois o projeto deu uma parada, deu uma esfriada, você retomou o projeto depois? Foi. O início era contar a história. Então, qual era o objetivo? Era reunir os publicitários dispostos a contar essa história, iríamos capturar essas histórias, gravar, entrevistar, pesquisar e escrevermos de história. Só que o projeto se mostrou inviável por questões financeiras. Exatamente, porque tinha que ter toda a equipe de editoria para poder fazer. E, conversando com o Álvaro Nazaré, o nosso elefante, memória de elefante, na confraria da Mãe Joana, onde nós nos reunimos semanalmente, o Álvaro deu a ideia de, então, que cada um escrevesse a sua história, o que que vivenciou e contasse o que que passou, contasse casas e causas dentro das agências. A ideia foi bem recebida e, a partir daí, Carlos Torinho, jornalista Carlos Torinho, me orientou muito, junto com o Cacabão de Jardim. Chegamos até a nos reunir para poder ver como iria fazer. A partir daí, o livro começou a desmanchar. Eu tive um problema de saúde, nesse meio tempo, dei uma outra parada, mas já estava num ponto até bem adiantado. Até que, em 2012, o Fernando Manhães me foi fazer uma visita e, conversando, ele se interessou, já tinha convidado para ele participar, ele engajou o projeto e trouxe o Mairi. E, com a vinda do Mairi com ele, foi o gás que faltava para o livro ir para a rua. Então, nós fizemos um trabalho mais de organização, de coordenação, de procurar, de juntar e buscar parceiros. E nós conseguimos, estamos com o livro na rua hoje. Isso aí é motivo de muito orgulho para todos nós, acredito. Muito, 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 muito história e muito detalhe pitoresco também, né? Inclusive, episódios extra-livros, né? Como o de Cacau, né? Tem, tem coisas extra-livros, tem coisas que... Tem cabide pendurado nas costas das pessoas aí, com a travessão, o paú com cabide nas costas. Tem outro que... O João Galinha, você lembra do João Carlos Sota, que nós fomos sócios, inclusive, na época, na época do... Só para citar um pequeno caso, na época do Cruzado, em que estava tudo racionado. O João foi no supermercado e um amigo nosso falou assim, João, só pode levar uma galinha por pessoa. Eu vou levar duas? Você passa que eu pago, dou dinheiro a você. O João sempre foi muito desligado, tá bom. E na hora agapa, a mulher vai passar a galinha, o João encreca com a galinha. Eu falei, não, essa galinha não é minha, não. E criou aquela confusão no carro do supermercado. E, resumindo a história, o cara não levou as duas galinhas, levou uma só. E, a partir dali, começou a se chamar o João de João Galinha. São fatos interessantes, a acontecer dentro das agências. Brincadeira com os office boys, para não deixar misturar as letrinhas do Letra 7, coisa que hoje não existe mais. O livro está muito bacana, está muito bacana. E a leitura é recomendada. É o primeiro e único documento da nossa propaganda. E é o quarto no Brasil, o quarto Estado a ter um registro da propaganda. Sendo que, o diferencial é que, no nosso livro, ele é escrito por quem fez o mercado. Ele não é narrado, ele não é só pesquisa. Ele é feito... é uma memória viva. É testemunhal, né? É uma testemunhal. É uma memória viva do que aconteceu nesses 40 anos para cá. O livro, certamente, eu fiz menção a isso no começo do nosso bloco anterior, o livro, certamente, será uma fonte de consulta para estudantes de comunicação, especificamente da área da publicidade. Suponho que, por isso, interesse às escolas de comunicação, às faculdades de comunicação. Agora, como é que vai ser feita essa distribuição? Como é que o eventual interessado, que não é exatamente... Como é que tem acesso a isso? Ontem foi o lançamento, quem esteve presente e tem a oportunidade de adquirir um exemplar. A partir de agora, está vendo com o Maílio e com o Fernando, nós já temos um e-mail criado, que é memoriadapropagandacapixaba.com. O interessado vai entrar em contato através desse e-mail, dizendo que é o livro. Nós vamos passar uma relação de entidades de ajuda, crianças com câncer, crianças com dão, problemas mentais, porque nós não queremos, nós não temos nenhum fim lucrativo com essa obra. Essa obra é para marcar o mercado, é para ser um referencial para estudantes de propaganda, é para ser um referencial sobre a história do nosso propaganda. Então, os livros que sobraram do lançamento, nós estamos disponibilizando para instituições de caridade, estamos disponibilizando para bibliotecas e para as faculdades de comunicação no Estado. Se você quiser adquirir um livro, basta passar um e-mail para memoriadapropagandacapixaba.com.com e diz, manifestando desejo, nós vamos livrar uma relação de três, quatro ou cinco entidades. Você fará o depósito em nome de uma delas no valor de 30 reais, que é o valor do livro. Uma vez confirmado o depósito, nós vamos enviar o livro a essa pessoa. Se houver custo de postagem, mandamos a cobrar, não tem problema. Agora, o objetivo é esse, é divulgar mesmo a cultura da propaganda capixaba. E esse exemplar aqui, com cheio de cristal? O Chauves, como falou o outro amigo meu, Pietro de Marco, deu a ideia de que se presenteasse aos autores com edição especial. Então, ele deu a ideia, nós gostamos. Eu gostei, porque nem o Fernando, nem o Mali sabiam disso. Foi uma iniciativa que eu fiz por conta própria e paguei no meu bolso também. Só que na hora de pagar, essa caixinha foi feita por uma empresa de Vila Velha e essa empresa é da irmã de Edgar Angel Cabinelli. E ela não sabia. Quando ela viu o livro que ela pegou e viu o nome do Cabinelli, ela não achou orado, não quis cobrar mais nada e doa tudo. Eu achei uma coisa bacana. Foi um negócio espontâneo. E os autores vão ter uma joia para lembrar do dia, para lembrar do momento e para aguardar. Barbieri, você acompanhou os depoimentos, de uma certa maneira se inteirou de muitos desses conteúdos aí. Quer dizer, é uma visão multifacetada da nossa propaganda. E como é que você está vendo? Como um cara já veterano, profissional da área, como é que você está vendo? Você vê, nós temos uma tecnologia aí produzindo revoluções trondosas na comunicação, no jornalismo digital, vai revolucionar definitivamente a maneira de se levar a informação. Como é que você está vendo essa questão dos desafios que se colocam para a publicidade, para a propaganda especificamente? Barbieri. Nós saímos da pedra lascada para a era digital. Agora, é importante ressaltar que a propaganda, ela vai sempre evoluir. Mas o seu elemento principal, a sua essência, que é a criatividade, é inerente ao ser humano. Então, por maiores ou melhores seus recursos, se não tiver uma boa cabeça, um bom criativo, ela não vai dar resultado. Agora, obviamente, com esses meios de produção ampliado, também vão abrir leques para novas ideias, novas criações. Eu acho que essa evolução, o mercado está evoluindo, o jornalismo está evoluindo, a comunicação está evoluindo, o mundo está evoluindo e nós estamos seguindo essa evolução. Eu acho muito positivo, muito bom. A propaganda capixaba, ela deu um salto imenso nos últimos 40 anos. Ela hoje é respeitada no Brasil, já ganhou prêmios internacionais, nós temos agências premiadas internacionalmente. Entendeu? Eu acho que a cada dia nós estamos firmando mais. E o fato da interação digital, vamos chamar assim, eu acho que possibilitou a divulgação da qualidade da nossa propaganda. Porque hoje ficou mais fácil você espalhar suas peças, você encontrar seus produtos e mostrar o que você faz aqui. Então, o Espírito Santo está cada vez mais conhecido, se firmando cada vez mais como um celeiro de pessoas criativas. Isso é muito bom para a propaganda. Eu agradeço, Marbele, muito. Parabéns, a gente se congratula com você. Foi um feito produzir esse livro, ter esse esforço, essa benegação, essa dedicação, principalmente porque não houve em um momento em um propósito comercial, e seria listo que houvesse também, se houvesse. Parabéns. E grato pela sua presença aqui. Eu queria, com sua permissão, agradecer principalmente àqueles que nos possibilitaram botar esse livro na impressão. que foi o Sebrae que nos apoiou e patrocinou a impressão e o projeto desse livro. E há dois empresários, o Alta Andrade e o Sérgio Ribeiro, que foram os dois primeiros que nos apoiaram. Há um empresário, o Celso Siqueira Júnior, que é uma pessoa fantástica, que também não mediu esforço para nos apoiar. São, basicamente, foram três empresários que acreditaram no projeto desde o início, desde que nos deram força e nos ajudaram e estão até onde nos ajudando, divulgando e participando de tudo o que a gente faz. Eu queria fazer esse agradecimento em público e, principalmente, aos meus parceiros, Fernando, Maez e Maeli, porque sem eles esse livro também não teria saído, não. Foi uma conjunção de esforços, foi a abnegação dos três que possibilitou fazer um belo livro e deixar gravado na história esse período, esse início da nossa propaganda. Em nove minutos, a gente contou com a presença do jornalista publicitário Antônio Carlos Barbieri, coordenador dessa publicação, Memória da Propaganda Capsaba. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Tentando entender